Em 2005, dois autores, notadamente inspirados no livro Warfare Marketing, Marketing de Guerra, do Walrease e do Jack Trout, construíram um livro que se chama Oceano Azul, quando souberam traduzir ou transmitir o mesmo conceito que o Walrease e o Jack Trout tinham definido 30 anos antes, com maior propriedade, com maior inteligência, com mais inovação, e emplacaram, virou um best-seller mundial, que é o Oceano Azul. A busca permanente que algumas empresas fazem até encontrar um Oceano Azul, uma zona não disputada do mercado, onde elas possam ficar a bandeira e construir os seus negócios. E muitos executivos, muitos presidentes de empresa, acabaram se equivocando na leitura desse livro e na leitura da mensagem daqueles autores. E começaram a procurar construir Oceanos Azuis, o que é um terrível equívoco. Não se constroem Oceanos Azuis. Os Oceanos Azuis encontram-se adormecidos na cabeça das pessoas, na cabeça de suspects, de prospects e clientes. O que a empresa moderna, o que a empresa eficaz tem que fazer é tentar identificar, é tentar descobrir esses Zonos Oceanos Azuis que repousam, que hibernam na cabeça das pessoas, no sentimento das pessoas, no desejo das pessoas. E quando conseguir identificar esses Oceanos Azuis, desenvolver produtos e serviços capazes de corresponder à expectativa dessas pessoas. Se fizerem isso, aí de verdade sim, construíram o Oceanos Azuis ou chegaram ao Oceanos Azuis. Ou seja, nenhuma empresa pode definir, no seu planejamento estratégico, a busca de um Oceanos Azuis. O que a empresa tem que fazer é definir qual o caminho que ela vai seguir e estar permanentemente atenta, no sentido de ver se ela identifica oportunidades latentes na cabeça e no coração das pessoas. E quando o fizer, aproveitar-se dessa dádiva, dessa felicidade e em torno dela começar a construir um território novo, inexplorado, único e que durante muito tempo vai continuar exclusivo dessa empresa. Até porque depois de algum tempo, outros concorrentes vão chegar e o Oceano Azul gradativamente vai deixar de ser azul, eventualmente vai ficar um pouquinho verde, marrom e eventualmente vermelho e vai ficar disputado e a empresa poderá partir em busca de um outro Oceano Azul. Mas não se parte em busca de Oceanos Azuis. Se encontram oportunidades nas pessoas e com capacidade e sensibilidade se transformam essas oportunidades em Oceanos Azuis, como fez, por exemplo, um dos reis dos Oceanos Azuis, o Steve Jobs.